13, 13 já. Uma vez. Oh, tem nego vindo aqui. Tem nego ali no começo. Beleza. Nada, não peguei nada. Também não. Eu peguei uma dose só. Tem um baú aí embaixo, né? Onde é que eles caíram? Caíram lá no começo do... Do... Mais perto do paraquedas. Onde eu tô? É, a gente tudo tá mesmo. Era pra tá aí, velho. Acho que desviaram. Ah, mas tem moito aqui. Tu quer moito? Neve. Veja, moito essa tapa, velho. Tô com dois escudão aqui. Galinha Tickliddle. Galinha Tickliddle. Galinha Tickliddle. Galinha Tickliddle. Tem muito escudinho, cara. Então vamo... Vamo fazer a troca, né, cara? Tô com dois escudão, então vem aqui. Me dá dois aí. Pega um. Tu deixa cair, velho. Tu é muito retardado. Tickliddle. 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 Não tenho 12. Tava bom esse cara aqui. com uma doze. É, eu tô com uma Doze. Acho, tem que ir pra safe mano. Tendo uma Doze lá em cima? Pero use a safe. Meu Deus. Doze Azul, né, cara? Opa. Gigi. Tô com uma pump Caralho, caralho Caralho, olha a safe Tu só foi vir agora Eu falei, velho, a safe Sempre dá em terra do Narkic 100% Onde mais dá, eu acho Pior que é, né Pior que é, né A gente vai chegar de boa, né Ah, eu sei Tem balde, tem balde com essa granada aí Ah, tem Só esperei que tem Bata em cara aqui Não, eles subiram ali, ó Pega aí Ah, não, mano Ah, não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Isso foi muita mentira Não, foi muita mentira, cara Tu não tá ligado A gente jogou o que sabe Joguei o que sei Joguei o que sei Joguei o que sei Joguei o que sei Esse jogo Esse jogo me odeia, mano Você não tá ligado Tu caiu ali, mano Sim, velho Tem cara lá, tem cara lá Pera aí Aonde? 15 e 30 15 e 30 15 e 30 15 e 30 Eles foram pra trás da base Eles foram pra trás Tô lá, cara Ó, tô lá atrás Vai, vai Tá atrás da pedra, cuidado Tá atrás da pedra, cuidado Pera aí Tô chegando pelo lado Pera aí, eu tô chegando pelo lado Boa Ah, eles tinham um rifle bom ali Tinha, eu peguei a Scar Eu dropei o M4 verde Eu dropei o M4 verde Aonde? O cara lá Aonde? Lá do carro Lá do carro Tem certeza? Você tem certeza disso? Você Te fala Você tem certeza disso? Ah, pior que tem mesmo Tem outro, tem outro Atrás do carro, atrás do carro Vai lá Foi, foi Ó, tem um escudão aqui pra ti Ó, sobrou um escudão ali Nossa, tô atirando nois Tão atirando nois Tão atirando? Sim Tem um escudão ali pra ti Onde, onde? Ele atrás Ele atrás, onde? Tem cara lá, tem cara lá Pera Aonde, onde? Cara, em S, em S Em S Ok Tu... Tu pegou o escudão? Pegou em S Tu pegou o escudão que tava ali? Peguei Beleza Até me assustei Atrás da casinha Ó Pera, já vai Nossa, tô muito lá Tô tomado Outro andar então Aí, aí Ó Vai esquerdo Vai esquerdo Ah, eu vi, eu vi Tá vindo Bah, não tem sniper Também não Não Tem um cara e você vai desligar Ô, tu tem escudinho? Pra apoiar um pouquinho? Não sei Tá avançando, tá avançando Eu caí, mano Eu tô muito largado Muito mano Mas, peraí Não rusha, não rusha Tô rusha Tá morto Boa Nossa, tô atirando nós Tô atirando nós Tô atirando... é... deixe de ter pote Deixe de ter pote Tá em cima Tô lá, cara Ó Ó, tem nego aqui Tem... tem nego aqui Tá aqui, tá aqui Tem cara aqui Peraí, peraí Caralho Caralho, fiquei muito perdido Ó, lá de dust Lá de dust Tô atirando Tô atirando Hs Tá sem escudo Tô atirando Tô atirando Beleza O cara tá muito meado Ta muito meado Tá muito meado Estão se miando não, estão se rilando Cê é louco Tem um que tá miado, vai, vai que tu mata Boa Vai Eu acho que tu matou o cara que eu dei tiro antes Aqui o cara Ah não, é o cara que tu matou Tá aqui, tá aqui, tá aqui Ah mano Tá aqui, tá aqui o cara, tá aqui Pai, só uma Aqui Ah mano Eu achei Tu tem match kit hein? Tem Eu achei que eu tava com dual pump Eu dei um tiro de sniper Beleza Aonde? 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 Onde é que tu dropou? Peguei de volta Então anda aí Caralhinha Tirei 30 até Boa Arranho Caralho, tu não tirou Tirou quanto? 30 35, 36 Caralho Caralho Calma Calma, calma Vai Vai, vai, vai Mano Tem um cara aqui que tá miado Matei, matei? Caralho 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 Deixei mesmo Que eu tava morto Não, não Mas, eu falei do outro Que eu tava morto Olha, tem escudinho ali Pega a 5 Tem match kit Tem uma sniper roxa ali pra ti, se tu quiser. Eu aceito. Tu tem quantos escudinhos, hein? Sete. Ah, tem um oito. Beleza, então. Só foi. Ah, cara, eu vou pegar nossa granada. Peguei, peguei nossa granada. Eu tirei medkit. Não precisava de medkit. Vai. Aqui, ó. Pera, pera, pera. Matei. Boa. Cara, ó, tô tirando nós. A gente foi em muita sincronia, mano. Ó, tô atirando, tô atirando. Sim, ó, saquei no outro. Aham, flash, flash. Sim, tô atirando flash em nós. É lá de ele também, hein? Tô ligado. Tem mais, né? Pera. Pera, não. Tem uma base ali. Na esquerda. Ah, vem lá do... Lá do meio. Do tomate. No! Do tomate. Vem do tomate. Tô na janela. Nossa, mano. O cara tá quase me acertando. É lá da janelinha. É lá da janelinha. Boa. Nossa, pegou na janela. Vamo, vamo. Peraí essa base ali. Boa. Tem armadilha aqui. Tirei, tirei. Tem... Kit médico, hein? Bah, eu não tenho kit médico. Eu deixei tudo lá. Falei. Hã? Quê? Tu não tirou? Ah, não. Eu tirei, mas eu tirei outra. Eu tirei outra, aliás. WTF? Tirei outra. Não, eu quebrei isso aqui. Eu quebrei outra. Não tinha visto essa. Só usa aí, vamo. Ó, tu tão se matando. Tá ligado, tá ligado. É ali em cima do morro. Só vamo que a gente pega a sobra, velho. Tô ali em cima. Bora. O cara tá meio aqui, hein. Deve tá aqui. Ah, não. Consola, o cara tá aqui, velho. Batei. Valei. Boa. Nice. GG, mano. Tchau, tchau.